Fala galera, finalmente vai rolar o super sorteio do Playstation 5 aqui no canal. Para participar, basta você se tornar membro do canal pelo tipo, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário do vídeo. Todos que se tornarem membros durante esse mês de março vão estar participando do sorteio que vai rolar no dia 31, a partir das 20 horas, a última live do mês. Não precisa estar na live para você poder ganhar o prêmio, a gente vai entrar em contato com você através do seu e-mail. Então, vira membro lá e boa sorte. Fala galera, você está no canal, o Rodrigo Baltar. Pessoal, finalmente estou aqui com o Gran Turismo 7, acabei de comprar o jogo. Esse que é um dos jogos mais aguardados do ano de 2022. A gente vai estar testando pela primeira vez a versão do Playstation 5. O Gran Turismo que é uma franquia que eu joguei muito no Playstation 1, joguei muito o Gran Turismo 1, muito o Gran Turismo 2, ralei muito para conseguir tirar minha carteira de motorista no game. Porém, acabei perdendo as sequências do Play 2, Play 3 e também Play 4. Então, faz muito tempo que eu não jogo o Gran Turismo. Eu vou ver se consigo tirar o atraso agora no Gran Turismo 7. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição. Se você for comprar o Gran Turismo 7, o link vai estar aí para você comprar na Amazon. Tudo que você comprar na Amazon, você ajuda o canal. E também para você que ainda não comprou o Playstation 5, cara, fica de olho. Entra nos grupos do WhatsApp que a gente vai te ajudar a comprar o console pelo preço original. O Playstation 5 com mídia física por R$4.499 e o digital por R$3.999. Além disso, a gente vai estar sorteando o Playstation 5 dia 31 de março desse mês para todos que forem membro pelo TIPA. Basta sentar no link que vai estar aí na descrição e pagar o Pix de R$15,00 lá que você vai estar participando do sorteio. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá para o Gran Turismo 7. Torcer, é claro, para que seja um bom jogo. Pessoal, a GVGmon é uma loja parceira do canal onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta entrar pelos links na descrição, escolher o seu produto, ir em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI 2 ou ir diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVGmon. Então, vamos lá, galera. Então, você deve ser um louco Baltar. Tudo pronto para a sua nova aventura? Manda para você. Meu nome é Sarah. Sou a guia neste mundo da Gran Turismo. Eu vou começar com uma pergunta. Hum... Vocês perguntam do sonismo que é foda, né? Qual o seu gênero? Já começa assim. Cara, você já conhece o Gran Turismo? Sim. Não precisa me explicar nada. Nesse mundo da Gran Turismo, algumas coisas ficarão iguais. Outras foram adicionadas. Tá. Os gráficos permanecem iguais, eu acho. Sai, cara. Não quero ficar ouvindo você, não, Sarah. Mete o pé da tela e deixa eu correr com o meu carrinho. Não quero saber de nada, filho. Quero correr. Tá. Quero correr, filho. Mete o pé daí. Cardápio, minha página inicial. Fechar. Não quero saber de nada disso. Nada de circo, coliseu. Nada disso, filho. Eu quero jogar. Carros usados. Tá, eu tenho que comprar o meu primeiro carro, é isso. Olá, é o seu primeiro passeio? Meu nome é Enrey. Sou dão dessa concessionária. Muito prazer. Primeiro... Tá. A gente poderia dar umas dicas do louco voltar sobre como escolher o seu primeiro carrinho? Claro, sem problemas. Ao escolher o seu carrinho, preste atenção no PP. Além da aparência e o preço. PP significa pontos de desempenho. Tá, cara. Mete o pé da minha tela, que eu já tô me estressando com você. Porra, joguinho de experiência de ter carro é foda, né? Vamos lá. Eu vou comprar... Vou comprar o Honda Fit. Foda-se. Fit híbrido. Será que eu posso comprar? Comprar. Comprei. Beleza. Agora eu posso correr, eu acho. Ao comprar o carro, você ganha pontos de colecionador. Tá, cara. Não quero saber nada disso, cara. Quero correr, Sara. Sara, me deixa correr, filha da puta. Garagem está aberta. Não quero ver nada na garagem, filha. É isso aqui? Live? Essa é a minha garagem. Vamos pra sua garagem. Ela quer dar uma volta comigo na garagem, é Sara. Meu Deus do céu, Sara. Essa é a garagem, cara. Tá, não quero ler nada, Sara. Quero apenas sair do meu carro e jogar o game. Café! O café está aberto! Café para manches de carros. Vamos lá no Starbucks, cara. Será que tem corrida nesse game? Café é um lugar muito especial. Beleza, Sara. Olha o Luca. É Dian Luca, né, o nome dele. Ele tem cara de Dian Luca, mas aqui, como já está íntimo do pessoal do sonismo, é só Luca. Vamos lá. Sai fora daí, Luca, também. Não fode, cara. Estou dando em cima de mim só por causa do meu novo Honda Fit. Cardápio. Qual o cardápio que você quer comprar? Hum, o que será que eu quero comprar, hein, Luca? Não quero comprar porra nenhuma, filha da puta. Ganhei um troféu ali, vivendo de café. A Sony tem uma história doida com essa porra de café. Aí me chama esse café do Dian Luca. Quem ia gostar desse café aqui? Eu temi do Joe. Circuito Mundiais. Porra, valeu, Coliseu. Está aberto, vamos lá. Finalmente eu acho que vou poder jogar o game, hein, galera. Porra, finalmente, cara. Duas voltas. Não dá nem para esquentar os motores. Vamos lá. Vamos ver se tem como aumentar o número de voltas, cara. Porra, me parece... Cara, não. Agora sim. Agora é simulador, filho. Um monte de coisa que... Você sabe quando o game é simulador quando tem um monte de coisa que você não sabe o que é. Agora ficou simulador para mim. Vamos lá. Vamos lá. Eu baixei o volume aqui. Vamos lá. É... Cara, caralho. Tá maneiro pra caralho. Nossa, mano. É... Tem que saber como é que tira essas porra da tela, né? Desculpa os palavrões. Mas tirar esse HUD... Porra, um monte de nome japonês ali no FOD. Mas, cara... É... Eu não sei nem se eu tô com o meu Honda Fit, né? Essa porra aí. Nome do japonês em cima do carro. Tem que tirar essa merda, cara. Tem que tirar essas porra o quanto antes. Antes que eu me hit. Com isso. Os gráficos do jogo estão muito bonitos, né, cara? Eu botei na dificuldade normal, por enquanto, que eu nunca tinha jogado. A primeira coisa que você já sente... É... Essa vibração que o sonista gosta de sentir na mão, né? Que... É... A vibração do controle, né? Do... 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 Do all sense. Tanto o gatilho de acelerar, quanto o do freio. Tem uma responsividade muito maneira, cara. Muito bem feita, tá? Você sente realmente o peso do carro. Né? Isso traz uma sensação maneira. Aquela sensação gostosa, né? De realidade no game. Eu não sei qual que troca a câmera. Vamos ver. Qual que troca a câmera? Qual que bota a câmera? Aqui, aqui... Não é. Aqui pra cá... Ah, essa aqui troca a câmera. É... Essa câmera aqui... Eu achei meio... Vendo assim, né? Eu tinha achado meio câmera de míssel. Do... Igual do aceto Corsa, né? Abraço, baltá. Opa! Alguém aí virou membro no... No sorteio do poderoso Playstation 5, cara. Não esquece de participar. Ó, o carro dá até a seta, cara. É, a sensibilidade também no controle tá... Muito maneira, cara. Porra, já acabou, cara? No café você me deixa 20 minutos conversando com o Gianluca. Caralho, o mestre da gastronomia italiana. Correndo eu dou um minutinho. Caralho. É, vamos lá. Então assim dá. Cara, tá bonitaço. Os graphics. Tem esse lance de ajustar a câmera também do jogo. Tanto de dentro... Quanto de fora. Vamos lá. Cara. É, pelos vídeos que eu tinha visto... Essa porra aqui, espero que suma logo, né? Essa merda de checkpoint aí. De coisa de retardado. Desculpa. A galera, mas é pra ser retardado. Cara, tá... Tá, o jogo tá maneiro, cara. O jogo tá maneiro. Ah, a visão de dentro. Pode ter que aprender a tirar aquela porra ali da... Da... Do lado. Tá maneiro, tá bonito. Né? A sensação do... A sensação de você acelerar e frear... Por conta do controle... Tá muito maneiro, cara. Tá muito maneiro. Muito maneiro. Eu achei que tivesse uma opção de música... Pra poder transmitir, né? Mas... Não... Não achei, não. É muito... Muito poluído, né? A interface do jogo. Eu... Eu achei aquela porra ali muito grande. Do lado. Deixa eu ver se aqui dá pra tirar. Vamos lá. Resilição. Desligado. Ah, desligou tudo. Beleza. Agora sim. Porra, ele me fudeu. É, dano não tem, né? Pelo que eu sei, não tem dano. No jogo. Não gosto disso, né? Eu gostaria que tivesse dano. Até porque faz você tomar mais cuidado na corrida e tal. Quando você tá jogando online também, né? Tanto você quanto os outros caras... Seguram mais o carro, né? Não fazem aquelas ultrapassagens doidas. Que qualquer batidinha o carro quebra. Aqui, não tem isso, pelo que eu sei. Eu não sei se tem dano no carro, mas não tem dano visual. Também seria escroto, né? Mas... Mas, cara, olha. Tá bem maneiro dirigir, cara. Tá bem maneiro. Bem maneiro mesmo. Eu tinha visto uma... Uma corrida de kart. Mas, provavelmente, pra eu correr no kart... No kart, não. Era na Fórmula alguma coisa, né? No... No Twitter. Que, cara, tava... Muito maneiro. Muito maneiro. Mas, talvez, pra eu conseguir fazer isso... Eu tenho que passar aqui por 500 etapas... Com o Luca. Tenho que tomar muito café com o Luca. Pra eu poder testar o carro, né? Aí é uma foda. Esse sonismo que é... Que é foda. Eu achei que tinha que dar pra você personalizar mais as coisas do HUD. Por exemplo, eu queria saber que lugar eu tô, né? Cara, você controlar aqui de dentro tá... Absurdo. Tá muito maneiro. Muito maneiro. Muito maneiro. E o controle, cara... É um show à parte, ó. Eu tinha visto alguns vídeos na internet... E eu achei, primeiramente, o gráfico feio desses vídeos. Aqui, eu tô achando o gráfico maneiro. Tá bem maneiro. E tinha achado... Que você não tinha sensação de realidade pelos vídeos. Mas... Cara, tem sim. Tá bem feita a parada. Agora, a câmera de fora... Ela é meio míssil, né? Tipo o aceto Corsa e tal. Mas eu achei que essa daqui, perto do carro... Ficou bacana. Porque tem uma outra configuração aqui. É de câmera. Quando você vem aqui. Configuração de exibição. Talvez... Ó, configuração... Ajustar a visão por trás do carro. Aqui. Tem de longe, que é o padrão. Essa câmera aqui, eu não gostei. Foi essa daqui que eu vi a galera jogando. E eu senti muita estranheza jogando com ela. Olha lá. Eu achei que o carro ficou parecendo um míssil teleguiado. E quando você compara com o Project Cars, por exemplo... A câmera do Project é melhor. Só que quando eu botei perto aqui... Eu tinha colocado perto. Já na demo, que não tinha como... Quando você... O jogo tá fazendo download, você pode jogar, né? E... Não tinha como trocar a visão. Vamos aqui ajudar... É... Voltar... De perto... Tem sensibilidade aqui, ó... Bom, isso aqui depois eu tenho que ver, não... Pra não ficar chateando vocês com as minhas loucuras. Mas assim, de perto, ficou maneiro, cara. Gostei do jogo, cara. Gostei do jogo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui... Personalizada que eu possa botar o tal do carro lá... Que eu falei pra vocês. Turbo a danos mecânicos. Então, pesado. Desgaste no pneu. Máximo. Vamos botar aqui no meio, né? O que deve ser o normal. Redução de aderência. Real. Ó, tem muita coisa aqui, ó. Combustível. Acredito que seja... Normal. Beleza. Clima. Vamos botar um clima aqui... Personalizado, né? Final de tarde. Aqui ele não deixa mudar. Adversário aleatório. Classe do carro, ó. Também não posso mudar a classe do carro ainda. Então... Infelizmente eu não vou poder... Não vou poder mostrar aquela corrida do... Do carrinho de fórmula alguma coisa. Que eu achei muito maneiro a câmera. Muito maneiro. É aquela câmera de... De trás da cabeça do... De trás do capacete, assim. Que ficou sensacional, mas... Tem que chegar lá. Tem que conversar com o Luca ainda. Vamos lá. Tá maneiro, né? A câmera dá aquela... Viradinha. Pô, aquela porra ali é um... Monza, cara. Ué, se é correndo volante... Deve tá maneiro também, cara. Pô, o maluco tá de picape aqui. Que porra é essa, cara? Cadê o Titanic? Caralho, o gráfico tá maneiro... Pá caracoles... Caralho, tá maneiro, cara. Que coisa que estragou esse game aqui. Tem que ficar tomando café com o Luca. Pra poder correr no game, né? Mas os sonistas se amaram nessa porra, né? Pô, galera. Você que ainda não comprou o Playstation 5... Cara, porra. Fica de olho aí, hein, maluco. Fica de olho aí. Entra no grupo do Watts. Pô, essa picape aqui tá foda. Ó, os danos do carro tão severos, né? E o pneu também, né? Mas aqui, como eu desliguei... Eu não consigo ver o desgaste. Vou botar a camerazinha de dentro. Ele tem o modo que eu acho que deve ser 120 FPS, né? Que é o modo sem raytracing. Aqui eu deixei com o modo 60 quadros... Com raytracing, 4K. Acredito que seja 4K. Pelo menos parece 4K. Tá realmente bem bonito, cara. Tá realmente bem bonito. Esse pontinho aí de virar é... Checkpointzinho do Forza, foda. Ó. Deu pra sentir ali quando o carro entra na... Na brita, né? Deu pra sentir ele... Pesado. Isso não tava acontecendo antes. Por conta daquela mudança ali que eu fiz. Deu pra sentir legal. Cara, ó. Tá maneiro o jogo. Tá maneiro. E o Gran Turismo, ele sempre foi aquele jogo que ele faz você... Você tem que fazer um monte de coisa, né? Pra pegar os outros carros. Eu lembro dessa porra no... No... O Gran Turismo 1 e 2. Que eu tinha que ficar tirando a carteira de motorista, né? No jogo. Era maneiro. Era difícil pra cacete conseguir tirar a carteira de motorista. Hoje em dia, se te botar pra tirar a carteira de motorista é no game, filho. O cara não quer tirar nem a carteira no mundo real, ainda mais no game. O cara prefere subornar o funcionário do DETRAN que ganha mal pra conseguir a carteira. Aqui... Se botar, o cara nem joga. Vai revir o bombe no meta. Cara... Essa câmera aqui... Nem essa aqui, eu acho que não... Essa câmera de cima do capu... Ela combina muito com o... Com o... Com esses carros de fórmula, né? Cara, ficou maneiro. Assim também tá maneiro. O que tava estragando o jogo, que eu tive aquela sensação estranha... Foi aquela câmera de... De longe. Não gosto daquela câmera. Eu gosto da câmera assim, pertinho. E claro, a câmera de dentro, né? Gostei do jogo, cara. É... Mas você nota também que é um... Um jogo que talvez os caras pudessem ter dado... O gráfico tá maneiro e tal, tá bem bonito. Mas... Não sei se por sair pro Play 4 também... Não sei como tá rodando no Play 4... Mas acredito que seja 60 quadros. Um jogo de corrida, 30 quadros é foda. Então talvez é uma texturão aí do muro... Tem algumas coisas que são feias pra caralho. Eu vi uma corrida à noite... Numa... Na rua, né? Pô, que eu vi os prédios, filho. Prédio de PS2, né? Na parada. Mas é essa porra, né? O pessoal fala... Não, vai ter que democratizar... Voltar... A base de usuários do PlayStation 4... É 120 milhões de pessoas... Sei lá, pra mim tinha que ser PlayStation 5, filho, agora. Saiu PlayStation 5... Do PlayStation 5... É... Eu acho. Coloca aí nos comentários. Cara, a sensação de frear... Tá muito maneira... E muito disso por conta do controle, cara. Tá muito bem feio. Tá muito bem feio. Você vai terminar de jogar aqui com o dedo pesado, provavelmente. Você vai terminar com o dedo pesado. Então, o jogo tem muitas opções ali de modificação do carro, né? Tem o lance do pneu. Tem o lance do dano. Tem essa parada aí de... Você poder upar e comprar mais carros e tal. Tem o... Tem o Gianluca, né? Pra quem gosta de bater um papo no café. Tem a Sarah. Então, eu acredito que seja uma experiência... Bacana, né? Falando em relação à dirigibilidade... Eu preferi esse aqui do que o Forza, óbvio, né? Do que o Forza Horizon 5. Agora, eu não sei se eu consigo... Escolher entre esse aqui e o Project Cars. Porque o Project Cars eu realmente gosto muito. Mas, cara, tá maneiro. Tá maneiro. Bem legal. E é óbvio que se for comprar um jogo hoje... De corrida... Pô, eu não compraria o Project Cars 2 que tá velho pra caralho já. Eu tenho 5 anos já o jogo. Então, acho que eu escolheria, sim, o... O Gran Turismo. No link do canal, é claro. Que vai tá aí na descrição. Então, pessoal. Eu vou... Vou jogar mais... Pra entender aqui... Tudo que não dá pra gente entender... É... Não é a primeira vez nesses jogos hoje em dia, né? Porque... Eles te mostram um milhão de coisas que você não quer ver. Você só quer entrar aqui, escolher um carro e correr. E você não pode fazer isso no... No... No Gran Turismo pelo jeito. Né? Então, eu vou ter que jogar mais. Mais falando do controle do jogo, da jogabilidade, sensação de estar controlando um carro. Tá bem maneiro, cara. Tá muito legal. É... Quem me convenceu a comprar esse game aqui foi a Niv Stelfan. Aquela Niv Stelma. Será que ela fez um vídeo lá? Falando assim... Olha, tá muito maneiro. Mais de 400 carros. Caralho. Real Drive Simulator. Eu... Pô, agora tu me convenceu. Agora tu me convenceu. Porque eu não tava convencido, não. Tinha visto o vídeo aí... Dos caras da branquitude. E... Tinha achado o jogo meio estranho. Mas... Essa impressão ruim foi embora, cara. Eu realmente gostei. Aquilo que eu vi. E quero jogar mais, né? Foda que eu tô preso no Elden Ring. Bom, pessoal. Então é isso, cara. Eu vou ficar por aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Vira membro aí pelo TIPA. O link vai tá na descrição pra você participar do sorteio do PlayStation 5. E fica de olho também. Você que ainda não comprou o PlayStation 5. Pra você comprar o seu console da nova geração pelo preço oficial. Beleza? Então é isso aí. Deixa nos comentários o que você achou do Gran Turismo. É nós. Tamo junto. Um grande abraço. Até a próxima. Fui!